Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula, que é reprodução assexuada. Os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si, formados, o que se chama de clone. Esses indivíduos só terão patrimônios genéticos diferentes se sofrerem mutação gênica, ou seja, alteração na sequência das bases nitrogenadas de uma ou mais moléculas de DNA. Então, na reprodução assexuada, os seres vivos originam clones ou cópias de si mesmo sem alterância gênica. Somente haverá essa variabilidade genética quando ocorrem essas mutações no DNA. Esse tipo de reprodução pode ou não envolver a participação de células reprodutoras especializadas. Os principais mecanismos de reprodução assexuada são sissiparidade, fragmentação, gemulação, exporulação e multiplicação vegetativa. Vamos ver cada uma dessas. E a forma mais simples de reprodução envolvendo apenas um indivíduo, no caso de organismos unicelulares. Por exemplo, a reprodução feita a partir de fissão da célula, que se divide em duas, originando dois novos organismos. Como é o exemplo as bactérias. Uma célula por origem de fissura, conforme a gente consegue observar neste esquema, seguindo esta sequência, essa reprodução assexuada por bipartição, a célula vai se partindo ao meio até formar dois indivíduos no final do processo. Então, em organismos pluricelulares, também há reprodução assexuada, apesar de não ser a única forma de reprodução das espécies. Então, alguns vegetais, como as graminhas, por exemplo, possuem raízes especiais. Os rizomas, que à medida que crescem sob a terra, geram novos brotos. Dessa forma, surgem novos indivíduos, interligados entre si. Mesmo que essas ligações desapareçam, os indivíduos podem continuar a viver independentemente. Outro exemplo é a chamada planta-folha da fortuna, que é essa figura que a gente consegue observar aqui ao lado. Em suas folhas, surgem pequenos brotos que podem dar origem a novos indivíduos. A reprodução assexuada não está restrita às plantas. Diversos grupos animais podem se reproduzir desse modo. Algumas espécies de esponjas lançam na água pequenos pedaços que geram novos organismos completos, como o caso de brotamento. Uma esponja que realiza um broto, que o joga novamente até dar origem a um novo ser. Certos selenterados, como a hidra, produzem pequenas expansões que se destacam e originam novos organismos, em um processo também conhecido como brotamento. Conforme conseguimos analisar nessa imagem. Como a planária pode dividir-se transversalmente, regenerando as porções perdidas? E assim, gerar dois indivíduos a partir de um. Observem, se nós tivermos uma planária e ela é totalmente cortada em três pedaços, cada pedaço dessa planária vai se regenerar. Como ela vai se regenerar por completo, então, origina-se dois indivíduos idênticos ao indivíduo original. Então, esse é o tipo de reprodução que acontece com as planárias. Em equinodermes, como a estrela do mar, a partir de um braço do animal pode surgir um novo organismo. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem, a partir do momento que nós partimos uma estrela do mar, cada pedaço dela originará um indivíduo diferente. Isso é uma forma de reprodução assexuada, conforme acabamos de ver nas planárias também. Em todos os casos citados, ocorre um tipo de clonagem natural. Ou seja, na reprodução assexuada são gerados indivíduos idênticos ao organismo que o gerou. Portanto, nesse tipo de reprodução, a única fonte de variabilidade é a mutação, que, por sinal, ocorre em frequência bastante baixa. É interessante notar que, de modo geral, os organismos que realizam exclusivamente a reprodução assexuada apresentam taxas de reprodução relativamente altas, como as bactérias, por exemplo. Assim, há maior probabilidade de surgirem organismos diferentes por mutação, uma vez que o número de indivíduos originados é imenso. Então, a gente tem o tipo de divisão simples ou cisparidade. Ocorre em organismos unicelulares, onde a divisão simples pode dar origem a dois indivíduos com composição genética idênticas à célula mãe. São considerados organismos imortais. A exporulação ocorre múltipla divisão nuclear com posterior divisão citoplasmática, onde cada núcleo será envolvido por uma porção citoplasmática. Nesse tipo de reprodução, as células filhas também são consideradas imortais e semelhantes entre si. Então, essa é a exporulação. No brotamento ou gemiparidade, nesta forma de reprodução, o indivíduo adulto emite de seu corpo um broto, que cresce na forma de um novo organismo. Este novo indivíduo formado pode ou não desprender-se do indivíduo que lhe deu origem. Esse tipo de reprodução ocorre em organismos que formam colônias, como os florengiários e quinidários. E há gemulação. No interior do animal aparece um conjunto de células de espécies indiferenciadas, embrionárias, envolvidas por uma capa dotada de cobertura de micropilia. Há esse conjunto de denominados gêmulas. Numa determinação época, as células são liberadas pela micropila e originarão, se as condições permitirem, um ser completo. Então, depende das condições. Então, pessoal, a reprodução assexuada é isso. Lembrando que alguns organismos, como certos fungos unicelulares, esponjas e quinidários, como a hidra, reproduzem-se assexuadamente por germulação ou brotamento. Neste processo, novos indivíduos desenvolvem-se à dilatação do corpo, brotos ou gemas. O broto pode desprender-se do organismo, gerando genitor e desenvolver-se independentemente. E muitas plantas reproduzem por meio de multiplicação vegetativa, em que clones do indivíduo originam-se, se desenvolvem de certas estruturas como folhas ou caules. Por exemplo, a planta conhecida como folha da fortuna, produz diversos clones de si mesmo a partir das bordas das folhas. Outro exemplo são os estolões dos morangueiros e os rizomas das bananeiras, caules modificados que permitem a multiplicação vegetal da planta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre reprodução assexuada. Obrigado por assistir e estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!